Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de nosso Mestre Jesus chegue a todos nós. Que o pão nosso de cada dia de hoje, feito com tanto amor e simplicidade, possa tocar os nossos corações, alimentando-nos em espírito para continuarmos a nossa jornada, que por vezes ainda é marcada por ingratidão, incompreensão, perseguição, e que a mensagem de hoje possa ser o nosso combustível em alimentarmos novas esperanças e assim continuarmos na senda do bem. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contida no livro Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Diz-nos o benfeitor, não acumules talentos desnecessários, embora seja nosso dever caminhar com a providência em todos os passos do roteiro que a sabedoria divina nos assinala. À luz do Espiritismo, temos compreendido que cada existência é uma oportunidade renovada. Vamos tendo a dádiva de aprendermos o que não aprendemos em existências anteriores, ou capitularmos o que já estamos conseguindo de acerto provenientes das últimas existências. Toda nova reencarnação é uma página em branco, cabendo ao nosso livre-arbítrio escrever nela e dando os contornos a ela que nós desejamos. Por mais que não compreendamos ainda os desígnios do Senhor, haja vista que não compreendemos de todo o nosso passado e muitos compromissos que hoje assumimos, nós não entendemos o porquê que hoje assumimos. Fato é que nós estamos nesta grande escola. Todo sentimento, raiva, rancor, ódio, ressentimento, enodoa os nossos corações e atrapalha a nossa marcha ascensional. Se queremos chegar no mundo espiritual como um vitorioso, o caminho é o mesmo para todos que desejam vencer espiritualmente. É o amor, é o perdão, é a caridade, é o se colocar no lugar do outro, o trabalhar as mágoas, os ressentimentos diariamente. Aproveitar cada oportunidade para ser feliz e fazer as pessoas ao nosso lado felizes. Compreender que a felicidade plena, ela não existe na nossa dimensão. O próprio Senhor Jesus nos afiança que aqui sentiremos uma felicidade relativa, diminuta, que com muita frequência a perdemos pela forma que vemos o mundo e encaramos os problemas. Mas que bom, que bom que nós temos o Espiritismo, que todos os dias nos convida ao cuidado, ao não excesso, à não vaidade, a não acumularmos aquilo que não nos servirá em termos espirituais. E hoje, com toda esta visão espiritualista que Allan Kardec e os bons Espíritos nos deixaram na codificação, podemos com mais segurança divisar o certo e o errado. Lembrando que a minha responsabilidade termina quando inicia a responsabilidade de quem está ao meu lado. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora.